Um samba E veja só Um momento de fraqueza Sem usar minha franqueza Mentir pra te agradar Se eu puder Não mudava o verso antigo Não seria só amigo Mas voltava a te adorar E veja só Um momento de fraqueza Sem usar minha franqueza Mentir pra te agradar Se eu puder Não mudava o verso antigo Não seria só amigo Mas voltava a te adorar Um samba Sem querer cantei errar Não era amor sem fim Mas sim amor Já terminar E nem Cometi mais um pecado Quando na realidade Esqueci de ter de amar E veja só Um momento de fraqueza Sem usar minha franqueza Mentir pra te agradar Se eu puder Não mudava o verso antigo Não seria só amigo Mas voltava a te adorar Música Música Legenda Adriana Zanotto